Existe algum livro perfeito, ou melhor, alguma coisa perfeita? E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Eu sou a Cata, esse é o Criality, e hoje eu vim trazer mais um papo aqui com vocês pra gente refletir sobre algumas coisinhas aí que eu andei pensando, mais uma vez. O que ia ser esse vídeo, pessoal? Ia ser um vídeo das leituras do mês de março. Só que eu já fiz basicamente um vídeo todo aqui de vlog, lá da Maratona Elas em Prosa, pra contar pra vocês o que eu tava lendo e falei bastante sobre minhas experiências. Só que lá nesse vídeo mesmo eu acabei refletindo bastante que eu favoritei muitas histórias durante o mês de março, e tenho favoritado aí ao longo do ano também, venho percebendo isso. Eu tenho favoritado bastante histórias, tenho dado cinco estrelas pra várias delas também. Então eu pensei, já que eu falei bastante sobre essas histórias aqui no canal já, algumas delas, algumas outras eu não comentei ainda, eu comecei a pensar. Existe um livro perfeito? Existe alguma coisa perfeita? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A intenção é justamente a gente conversar sobre o que a gente considera uma história perfeita, uma obra perfeita, e o que é a perfeição pra cada um de nós, né? Mas antes de a gente começar aqui, pessoal, se inscrevam nesse canal, se ainda não se inscreveram, a gente tá quase, quase chegando aos 3 mil inscritos aqui no canal. Quero agradecer a vocês que me acompanham, que estão sempre comentando, curtindo, compartilhando os vídeos, e quem não compartilha ainda, compartilha, ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Curte esse vídeo, gente, deixa um comentário me contando aqui sobre o assunto, conversem comigo, os comentários estão disponíveis pra vocês falarem, deixarem a opinião de vocês de forma saudável pra gente debater juntos. Eu gosto muito de conversar com vocês, então se sintam à vontade pra comentar, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, acompanhem o CriarLT no Instagram, no Twitter, nas outras redes sociais, que os links estão aqui na descrição do vídeo, e vamos lá, porque falta pouquinho pra esse canal chegar aos 3 mil inscritos, e a gente tá indo, é um processo, mas tá chegando lá. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Agora sim, a gente vai poder começar aqui então, pessoal. Vou começar falando sobre o que, então? A Catarina de 2020. Gente, lá no ano passado, eu comecei a perceber uma mudança muito grande no meu gosto pra leitura. Automaticamente, isso mudou muito também as coisas que eu favoritava, as coisas que eu comecei a consumir, as coisas que eu dei cinco estrelas, e aí que entra a questão de o que é a perfeição pra mim. Eu não sei qual é o meu conceito de perfeição, eu sei que existem alguns conceitos de perfeição que a sociedade estipula pra nós, que nós devemos seguir padrões de comportamentos, padrões de beleza, enfim. Mas eu falo aqui da literatura, do que a gente gosta. Isso é uma coisa que eu vejo de uma forma muito individual. A gente vê isso diariamente, né, pessoal? O livro que é meu favorito tem gente que dá uma estrela, então... Né? Eu enxergo a perfeição como uma coisa tão inatingível, tão inalcançável, que nem sei se existe. Por conta disso, eu não sei se ela existe. Eu, principalmente, eu parto de um pensamento assim, que depois que eu parti desse pensamento, que eu aprendi isso, a minha vida teve mais paz. Que é o seguinte pensamento, eu posso muito bem ter gostado muito do livro, ter amado, ter favoritado, ter dado cinco estrelas, mas em algum momento daquela história, ele pode não ter me prendido, eu posso ter me incomodado com alguma coisa. Eu não preciso desgostar completamente de um livro, ou gostar 100%, pra ele ser um favorito pra mim. Eu, por exemplo, favorito muitas histórias a partir da experiência, né, a partir do sentimento que aquela obra me desperta. E eu vejo muito que uma obra não precisa ser perfeita pra me despertar esse sentimento, ela só precisa falar comigo. E muitas obras já fizeram isso sem serem perfeitas, né, sem serem as coisas mais maravilhosas, mais mirabolantes, mais criativas, que eu já vi na minha vida, e que eu já li na minha vida, né. Tem livros que me despertam esse sentimento, assim, mais singelo, mais, assim, de pertencer, de me levar pra dentro da história, e geralmente é o sentimento de melancolia. Esse sentimento me acompanha muito nas histórias, eu tenho esse sentimento através de As Parceiras, O Peso do Pássaro Morto, É Assim que se perde a Guerra do Tempo, o que mais? Eram outros corvos. Então, foram algumas histórias que me despertaram esse sentimento, mas que em algumas delas eu consigo encontrar facilmente algumas questões nas histórias que, assim, não tornam elas perfeitas, mas que, no momento, foram experiências maravilhosas pra mim. O foco aqui do vídeo não é ficar falando dos defeitos de livros, que eu gosto, não, não é esse foco, mas sim trazer essa reflexão de porquê que a gente precisa necessariamente ter alguma coisa perfeita, né. E aonde que ela está? Existe algum livro perfeito? Pra ti. Agora eu vou perguntar pra ti. Tem algum livro que tu acha que é perfeito, que tu não conseguiu encontrar um defeito, que não teve, assim, um personagem que tu acha que não funcionou, que não teve, assim, um cenário, uma cena, que não teve nada que te incomodou, tudo é perfeito do teu ponto de vista, tá? Do que tu achou. Não importa o que os outros pensam nesse momento, é a tua opinião. Existe esse livro na tua vida? Existe esse livro que, assim, tu não encontrou uma cena que foi desgastante, tu não encontrou nada, tu não ficou em nenhum momento sem vontade de ler aquela história? Eu tô pensando muito nisso agora e eu não consigo pensar, não consigo me lembrar de nenhuma história que tenha feito isso. Claro, eu já tive várias experiências muito positivas, como, por exemplo, esses livros que eu citei aqui pra vocês, pessoal. Pensando nessa pergunta agora, eu tenho alguns livros aqui que eu poderia citar pra vocês que foram esses livros em específico que eu comentei anteriormente. Tem também o conto da Mayra Sigwaldo, que encontramos nas chamas, que é mais... Tem tantos? E do meu ponto de vista também, eu começo a pensar melhor sobre uma narrativa depois que eu vou pensando sobre ela, que eu vou entendendo mais ela ou até relendo a história. Para outros corvos, aconteceu isso. Eu reli a história, eu senti aquele sentimento, sabe? Eu tive aquele... aquela pegada de novo, aquele mesmo sentimento que eu tive a primeira vez. As Parceiras, gente, foi por muito tempo um livro que... Acho que porque eu não tinha muito conhecimento, acho que eu não tinha muito o pensamento que eu tenho hoje, eu considerei pra mim uma leitura preferida que eu não encontrava, alguma coisa que eu não gostasse. A partir de um determinado ponto, quando eu comecei a reler, eu comecei a encontrar algumas coisas, comecei a refletir sobre alguns pontos da narrativa, que é mais... É assim que se perde a guerra do tempo. Tem um exemplo aqui bastante complexo também, que é uma história muito peculiar, uma narrativa muito peculiar, personagens diferentes e que eu entendo que algumas pessoas possam não gostar desse livro, mas que pra mim foi super linda a experiência. Não vai ter outro livro que me proporcione essa experiência até o momento, não consigo pensar em outra história. E pra mim foi uma experiência única, mas que não foi perfeita. A gente fica brincando muito com os memes, né? Perfeitos sem defeitos, mas é que na verdade a gente sabe muito bem que pode muito bem ter seus defeitos e continuar sendo uma coisa muito especial pra nós. Eu, pelo menos, depois que eu tive minha consciência a partir disso eu tive minha pasta, eu fiz a minha pasta. Mas a pergunta que eu vou me fazer aqui nesse vídeo é existe alguma história perfeita, um conto perfeito, um livro perfeito? E a resposta é sim, se tu encontrar um. Eu acho, sinceramente, que essa é a resposta. Se tu lê um livro e tu considera que aquele livro é perfeito, beleza, ele é perfeito pra ti, então. Se eu for lá e vou ler um livro e eu encontrar um livro perfeito, beleza, ele é perfeito pra mim. O que a gente tem que aprender a lidar, que às vezes pode ser difícil, não era pra ser, mas pode ser difícil, é aceitar que as coisas podem ser não 100%, né, como a gente imagina. O final pode não ser o que a gente esperava, a jornada de um personagem pode ser o que a gente não esperava, aquele vilão pode decepcionar bastante, então tem muitas coisas, muitos critérios. O autor pode não desenvolver a narrativa da forma que a gente gostaria. A gente tem que aprender a aceitar muitas vezes, né, o que a história traz pra gente. Isso é um ponto muito importante também que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, que eu tento trabalhar isso bastante também, porque muitas vezes já fui lá e bati de cara, achando que ia ser uma história mirabolante e foi mais morna, mais água com açúcar. E toda vez que eu falo, sim, sobre um final água com açúcar, que eu fiquei ok, estou satisfeita, porém não, é o De Onde Cantam os Pássaros. Eu gostei bastante desse livro, só que o final eu esperava alguma outra coisa mirabolante, eu não fazia ideia do que eu esperava e até hoje aquele final me marcou tanto que eu me lembro de eu estar lendo, fechei o livro e falei meu Deus, tinha tudo pra ser incrível e olha no que deu. Mas ao longo do caminho eu fiz minha paz com a história, né, a gente vai tentando conciliar a nossa relação com as histórias pra até mesmo a gente não ficar naquele limbo de decepção ali, né. E outra coisa que eu queria falar aqui que eu acho que é muito importante falar é a expectativa que a gente tem que todo esse ideal, essa idealização da perfeição nos faz ter. A gente cria muitos cenários, eu pelo menos sou assim, às vezes eu tô lendo um livro e eu crio muitos cenários, vou pensando na jornada do personagem, vou criando histórias e coisas mirabolantes e aí eu, não, vai ser assim e vai ser incrível, vai ser extraordinário e aí talvez não seja. Esse ideal da perfeição me leva, pelo menos, não sei vocês, vocês vão me contar aqui, a pensar talvez muito mais do que a narrativa é. Isso é uma coisa ruim? Pra narrativa não, pra mim sim. porque sem aquela expectativa, sem aquele pensamento todo, talvez a minha experiência tivesse sido muito mais interessante, muito mais legal, muito mais divertida e isso eu vivi recentemente com o livro A Trança, que foi uma leitura de março que eu não cheguei a comentar aqui pra vocês. Peguei aqui pra mostrar pra vocês A Trança, olha que capa linda, tava lendo em parceria com a editora intrínseca, só que assim, botei muita fé, botei muita expectativa e acabou que algumas coisas aqui na história não me agradaram tanto. Aqui o título reflete muito bem o que a gente vai encontrar na história, né? Três mulheres de diferentes lugares do mundo, elas vão acabar aqui tendo suas histórias um tanto cruzadas ao longo do caminho, assim, por determinados momentos. O destino delas vai se cruzando indiretamente ao longo do caminho. Só que algumas coisas que aconteceram aqui pareceram que era só pra colocar tristeza e eu não senti muito bem por que de estar acompanhando aquelas personagens. Parece que a vida delas era realmente roteirizada. não sei se vocês conseguem entender, mas é esse sentimento que eu tive. Então eu criei muita expectativa. Por se tratar de um drama, eu pensei que eu ia gostar muito, que eu ia assim, meu Deus, vai ser incrível. E não é que eu tenha desgostado completamente, mas eu acho que as minhas expectativas, o que eu pensei que eu ia encontrar aqui, superou um pouco o que a obra apresentou pra mim. Ou seja, eu mesma prejudiquei a minha experiência. Infelizmente. E além dessa opção, a gente tem aquela opção também, né? Que a gente não dá nada pela história e quando vê, ela é tudo pra mim ou... O que foi isso, meu Deus do céu? Eu tenho, assim, esses dois níveis, sabe? Ou eu tô lá em cima obcecada, só falo sobre aquilo. Isso pode ser uma coisa positiva ou negativa, né? Quando eu gosto de um livro, eu fico obcecada nele, quero só falar sobre ele. E quando eu não gosto de um livro, eu fico obcecada, eu só quero falar sobre ele, que eu não gostei dele. Ou tem a indiferença, sabe? Quando eu realmente não gosto e... Vai. Pode ir. São esses os meus níveis. Não só com leituras, mas com séries, filmes, é assim. É obsessão, indiferença. Fique Comigo foi uma leitura que eu fiz em abril que também foi uma obsessão. Agora eu acho que passou um pouco. Passou um pouco, mas por muito tempo. Eu comentei muito pro Felipe, meu namorado, sobre essa história. E tem um outro livro aqui que está beirando a minha obsessão também, porque eu tô sonhando com ele. Eu terminei de ler Um Milhão de Pequenas Coisas, e esse livro, assim, gente, não tem mais o que falar sobre esse livro, assim, é um tapa... Olha, eu tinha tanto medo de ler esse livro e, assim, a cada página acontece tanta coisa absurda que pelo menos eu tenho consciência de que são coisas absurdas. Outros leitores eu não posso botar minha mão no fogo, mas eu tenho consciência do que está acontecendo aqui. É absurdo? Nossa, gente, esse livro aqui, meu Deus, ele me deu medo desde o início da história. Eu não vou contar muito sobre essa história porque eu vou falar sobre ela aqui no canal mais pra frente, mas, assim, foi uma leitura que, assim como Fica Comigo, me despertou esse sentimento, assim, de preciso falar, preciso conversar, quero alguém, quero ver alguém falando sobre esse livro, quero vir ver um vídeo, quero conversar com essa pessoa, quero conversar até com a autora, me deu vontade de falar com ela. É, gente, se alguém já leu esse aqui, comenta aqui embaixo, fala comigo, manda um sinal de fumaça, manda uma carta, sei lá, me chama. Brincadeiras à parte aqui, então, o pessoal falando agora mais sério, né? Não, não vou falar sério, não vou conseguir, vou ter que rir. Esse vídeo aqui foi mais uma autoreflexão, uma autocrítica, uma reflexão mesmo, pra gente parar e pensar um pouquinho até que ponto a gente leva certas coisas, até que ponto a gente se cobra, até que ponto a gente se deixa levar, talvez por a resenha de um colega, pela opinião de um amigo, que diz que é perfeito, a gente vai lá e a gente não acha a mesma coisa, já dá aquele sentimento de culpa, e eu sinto muito isso também, não gosto que as pessoas sintam isso, não gosto de pensar que as pessoas sintam isso também, porque é normal eu gostar de um livro, tu não gostar, é normal tu gostar, eu não gostar, então a gente tem gostos diferentes, somos pessoas diferentes, com opiniões diferentes, pensamentos diferentes, enfim, e a gente fica colocando ideais de que não, um livro é perfeito, todo mundo tem que achar que o livro é perfeito, que sem graça que ia ser, né? Não ia ter uma pessoa pra falar mal do livro. Claro, tem aqueles livros que são sempre mais unânimes, assim, grande parte do pessoal curte, né, a história, por exemplo, Daisy Jones and the Six. Os livros da Taylor Jenkins Reid, no geral, são muito bem recepcionados, são muito bem vistos e recebidos pelo público. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui perguntando pra vocês, né, o que é o teu livro perfeito? O que faz o teu livro perfeito? Qual que é o teu livro perfeito? Eu não sei o meu, sinceramente. Eu tenho os meus livros preferidos, e eu também sou muito de momento, então daqui a pouco eu posso mudar a minha opinião, mas no momento, assim, eu não sei qual é a minha leitura perfeita. Eu penso muito em alguns trabalhos que eu li mais atualmente quando eu penso nessa palavra, que é assim que se perde a guerra do tempo, o que encontramos nas chamas, que é mais... Talvez eu lembrei de mais alguma coisa, mas esses aqui me vieram na cabeça, assim, recentemente, assim, pensando agora. Mas, nossa, gente, eu tenho muitos livros favoritados, contos e afins, que eu dou cinco estrelas favoritos, porque são especiais pra mim, porque são histórias que me marcaram, que talvez tenham me feito pensar um pouco mais, mas que eu tenho consciência de que não são histórias que deixam tudo redondinho, talvez, ou que tenham algum problema na narrativa, algum problema... Alguma coisa eu devo ter encontrado, que eu não tenha gostado 100%. Até Jogos Vorazes eu consigo encontrar algumas coisas que não me agradam tanto. E é uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos. Né? Então, gente, pra fechar aqui esse vídeo, só a gente pode dizer se um livro perfeito existe ou não. Aquela história que tem tudo que a gente gosta, ou que a gente quer, ou que a gente simplesmente escolhe e decide que ela é perfeita pra nós. Simples assim. Pelo menos, eu gosto de simplificar dessa forma, e se existir alguma história que eu acho sim perfeita pra mim, talvez seja alguma dessas, por enquanto, né, que eu comentei aí pra vocês. Agora, são vocês que vão me contar aqui nos comentários quais as leituras perfeitas, que vocês já fizeram, e que vocês consideram, né? Muito obrigada, gente, pela atenção aqui no vídeo. Eu queria especificar mais uma vez que esses bate-papos a gente faz, mas a gente faz de forma mais informal. Eu faço um roteirinho bem básico, deixo assim, mais pra um momento, pra ver o que eu vou falar, o que vai sair, pra gente conversar como se estivesse frente a frente, lado a lado mesmo, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse trabalho. Comentem bastante aqui embaixo, curtam o vídeo, compartilhem, pra gente chegar a mais inscritos aqui no canal, pra o CRIALT crescer cada vez mais, e eu saber que vocês estão gostando aqui do meu trabalho. Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo aqui do CRIALT. Obrigada mesmo. Beijão, e até a próxima. Tchau, tchau.